ZYC 82791,7 MHz. Gerais FM de Belo Horizonte, o sinal de vida inteligente. Gerais FM de Belo Horizonte, o sinal de vida inteligente. Sinal de vida inteligente. Sinal de vida inteligente. Hummm, yeah Genais 91, 97 Genais Genais FM de Tais 91.7 91.7 91.7 91.7 FM de Tais Genais 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 Chup, 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 chup 91.7 Chup, chup, chup FM de Tais Gerais Chup, 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 chup 91.7 Chup, chup, chup FM de Tais Tais Venha A CIDADE NO BRASIL